Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial do minicurso de Tecnologias na Educação e na Pesquisa. Este minicurso é oferecido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal da Paraíba. Neste tutorial, nós iremos conhecer a Scopus, que é um grande banco de dados de resumos e citações para jornais e revistas acadêmicos. Ele possui cerca de 20 mil títulos de mais de 5 mil editoras internacionais, fazendo dele um dos maiores bancos de dados bibliográficos do mundo. Ele é uma base de dados paga. Para você ter acesso à totalidade desse banco de dados, você deverá se logar remotamente, através do Acesso Café, na plataforma de periódicos da Capes, para de lá você acessar a Scopus. Caso você não tenha assistido o tutorial do portal de periódicos da Capes mostrando como fazer o acesso remoto, sugiro que pause esse, visualize o vídeo de lá e se logue na conta Café. Caso você queira saber mais e acompanhar as notícias da pós-graduação da UFPB, siga-nos nas redes sociais e visite-nos na nossa página oficial. Além disso, para que você possa ser notificado todas as vezes que nós publiquemos conteúdos novos aqui no canal, sugiro que inscreva-se no canal e ative as notificações. Tendo feito o acesso remoto, basta você vir aqui em busca, base de dados e inserir o termo Scopus. Ele encontrou o resultado, basta clicar no nome. Você será redirecionado à base de dados através da vinculação com o acesso remoto. Esta é a interface geral da Scopus e aqui é onde você deverá inserir os termos para fazer suas buscas. Aqui você pode selecionar se você quer buscar documentos, autores ou instituições. Em avançado, você verá o motor para buscas mais específicas. É onde você deverá inserir o termo. Nesta lista, você seleciona onde você quer encontrar esses resultados. Aqui são os títulos dos artigos, no abstract e nas palavras-chave. Mas você pode selecionar só por autores, por primeiro no autor. Clicando em limite, você pode restringir a quantidade de elementos que aparecerão. Então você pode, por exemplo, aqui. Quais os anos de publicação, se são todos os anos. Ou o ano específico, desde 1960 até 2020. Aqui você pode selecionar a quantos dias foi adicionado a essa base de dados esse resultado. Em document type, você pode selecionar o tipo de arquivo que você está procurando. Para procurar abaixo, clicar em search. Aqui ele nos mostra a quantidade de resultados que foram encontrados. Logo abaixo, ele nos apresenta qual tipo de busca nós fizemos. Por título, resumos, palavras-chave que contém o nosso termo. E o tipo de documento seja um artigo. E publicado entre os anos de 2018 e 2021. Aqui, nessa janela geral, nós visualizaremos os resultados da nossa busca. Aqui nós podemos restringir o tipo de acesso a esses documentos. Se nós queremos documentos de acesso aberto ou outros. O ano de publicação desses documentos. Podemos restringir aqui por nome de autor. Aqui nós podemos restringir pela área de conhecimento. Em publication stage, nós podemos selecionar se foram artigos enviados para publicação. Ou artigos já publicados finais. Aqui nós podemos identificar quais são as palavras-chave mais relacionadas a esse nosso conteúdo. Aqui em affiliation, nós podemos selecionar qual a instituição de publicação. Aqui nós podemos selecionar qual o país de publicação. Aqui nós podemos selecionar o tipo do periódico. Aqui nós podemos selecionar o idioma desse periódico. Nesses dois botões aqui, nós podemos selecionar se nós queremos limitar a nossa busca só a resultados que contenham esses filtros que nós selecionamos. Ou excluir resultados que contenham esses filtros que nós selecionamos. Este é o título do periódico. Aqui nós podemos ver os autores, o ano de publicação e quantas vezes ele foi citado. Clicando em View Abstract, nós podemos ver o resumo dele. Clicando em Caps.br, nós podemos visualizar. Clicando em View at Publisher, nós somos redirecionados ao periódico onde está vinculado esta publicação. E para ter acesso, basta clicar em Texto completo e acessá-lo. Aqui nós podemos visualizar documentos relacionados a essa publicação. Clicando aqui, podemos selecionar todos os artigos. Clicando em Export, podemos exportar todos esses sete documentos. Selecionando o método de exportação, se nós queremos enviá-lo para o Mandley. É uma plataforma de gerenciamento de referências vinculadas aos copos. Ou podemos exportar nesses outros formatos também, como em arquivos separados, por vírgula Excel. E refinar ainda quais são os tipos de elementos que nós queremos exportar. Além disso, nós podemos fazer o download de todos esses documentos de uma vez só. Clicando em Download. Adicioná-los a alguma lista. Imprimir. Enviar por e-mail. E salvá-los como um PDF. Essa é a Scopes. Podemos ver que, basicamente, é dessa forma que ela funciona. É, de fato, uma grande base de dados para buscar periódicos de alto impacto para pesquisas. Caso você queira refinar ainda mais as buscas, pode utilizar a busca avançada. Utilize a Scopes. Compartilhe esse conteúdo com o seu grupo de pesquisa. Conte-nos como foi a sua utilização. Conte-nos também como está sendo a sua pesquisa nesse momento de crise atual da Covid. É importante para nós sabermos como a nossa comunidade acadêmica tem lidado com essa crise. Boa pesquisa para você e até mais. Com licença. Legenda Adriana Zanotto